Os programas de demissões voluntárias permitem o desligamento de servidores e empregados públicos do quadro permanente de órgãos e repartições, com a garantia de direitos. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Banco do Brasil são exemplos de empresas que já abriram plano de demissão. Em cada PDV, para aderir, o interessado precisa atender a requisitos que variam, como tempo de trabalho, contribuição e idade. Muita gente que já aderiu, hoje, desligado do serviço público, vive outra vida. Passou a trabalhar na iniciativa privada, abriu um negócio ou está aposentado. Mas vários são os casos também de pessoas que se decepcionaram e hoje tentam retornar ao órgão do qual se demitiu voluntariamente. Carlos Salim, que trabalhava na Fundação Universidade de Brasília, é uma delas. Depois de aderir a um PDV aberto pela universidade em 1996, hoje ele tenta retornar ao trabalho. Em 1996, o governo apresentou um projeto de demissão voluntária e apresentando mundos e fundos para que nós aderíssemos, já que ele queria enxugar a máquina naquela ocasião. Eu, no meu caso, aderi na intenção de que as coisas lá fora fossem melhores, já que o governo prometia muita coisa. Além da indenização, treinamento para fazer a passagem do serviço público para o serviço privado. E nada disso foi cumprido. Queremos retornar. Acho que é um direito, é só uma reparação que o governo tem que fazer com a gente. Só que pode ser complicada a reintegração se não ficar comprovado que houve ilegalidade no procedimento de desligamento voluntário aberto pelo órgão ou empresa pública. O TRF da Primeira Região, aqui em Brasília, analisou recentemente o caso de um servidor federal que ficou insatisfeito com a nova vida após se desligar do serviço público federal. Ele alegou que a administração não cumpriu as promessas feitas para motivar a adesão dele ao programa de demissão voluntária, como orientação para a busca de um novo emprego e requalificação profissional. Os desembargadores da primeira turma do tribunal decidiram manter a exoneração do servidor porque não havia provas de que ele foi induzido ou forçado a aderir ao PDV, nem que a exoneração ocorreu mediante fraude ou erro da exoneração. Segundo o relator, desembargador federal Carlos Augusto Brandão, o servidor também não pode alegar que sofreu danos moral e material e cobrar indenização por isso, porque ficou provado que a administração não cometeu erro. Para esse advogado especialista no assunto, quem trabalha em órgão que abriu o programa de demissão voluntária deve pensar bem antes de aderir ao PDV, porque se houver insucesso na vida profissional após a saída do serviço público, voltar pode não ser fácil, principalmente se não houve ilegalidade no procedimento de desligamento. É evidente que se isso decorrer apenas do arrependimento dele, ou seja, eu aderi, sei que foi um processo voluntário e me arrependi. Quer dizer, eu estou arrependido de ter aderido ao PDV. Isso não é razão para a reintegração dele ao trabalho. Então, quando o servidor ou o empregado público se deparar com um programa de demissão voluntária, ele tem que pensar se de fato aquilo compensa. Só pesar todas as circunstâncias, saber que ele vai ficar no mercado privado, eventualmente vai fazer outro concurso, enfim, mas aquele dinheiro vai durar um tempo e ele vai ser substituído, no caso do serviço estatutário, por uma relação que era estável. E mesmo na empresa pública ou na sociedade economia mista, por algo que exige um processo administrativo para demissão. Mas, se a adesão ao PDV tiver ocorrido mediante indução, ameaça ou se for provado que houve outro problema no procedimento, há brechas para discutir judicialmente a readmissão. Você pode imaginar, eventualmente, vícios que passam desde por não saber o que está assinando, ou por ter uma cláusula dizendo que se não assinar as consequências são imprevisíveis, alguém que se passe nessa situação, ou um discurso de que aqueles que não aderirem serão punidos ou serão realocados em situações absurdas que violam seja o Estatuto dos Servidores ou a CLT. Então, não significa que você não possa impugnar uma adesão ao PDV. Mas, se ela for passada de forma isenta e deixada à decisão do trabalhador, ele dificilmente, se for exatamente assim, ele não conseguirá mudar. Só se ele provar que houve algum vício nessa vontade dele. Obrigado. 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 Obrigado.